Copa do Brasil, o Palmeiras venceu o Tom Benci de virada por 4 a 2 no Allianz Parque pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Gabriel Menino, Flaco Lopes, Gustavo Gomes e Rafael Navarro fizeram os gols do Alve Verde. Os gols saíram aos 36 minutos e aos 40 minutos do primeiro tempo, aos 42 e aos 51 do segundo tempo. Matheus Frizo e Marcelinho marcaram para os visitantes, aos 10 da primeira etapa e aos 47 do segundo tempo. Vanderlan foi o responsável pelas assistências dos dois primeiros gols do Palmeiras. O lateral de 20 anos foi titular pela terceira partida consecutiva do ano. A partida de volta será disputada em 26 de abril no Estádio Soares de Azevedo, às 20 horas, horário de Brasília. Dá essa força, galera. Não custa.